Fala aí galera, aqui é o Manozinho trazendo mais um vídeo e agora eu estou aqui com Resident Evil Revelations Sim galera, estou aqui com a demo do jogo, eu acabei de chegar da faculdade hoje, terça-feira, dia 14 do 5 Entrei aqui na PSN e me dei logo de cara aqui com Resident Evil Revelations demo Não pensei duas vezes e coloquei logo pra baixar, baixou rapidinho E eu ainda nem testei o jogo, eu estou vendo pela primeira vez agora aqui nessa gameplay mesmo E eu espero que vocês curtem aí e eu espero me surpreender com esse jogo que ele era oficialmente por Nintendo 3DS né E agora ele foi relançado né, para o PS3, o Xbox 360, para o PC, Wii U e é isso Beleza galera, vamos aqui pressionar start para começar aqui a gameplay da demo né Vamos ver aqui o que tem neste game É, menus em português Vamos dar uma olhada aqui nas opções, rapidamente, rápido Ah, idioma Opa, exibição português do Brasil Aí sim, aí sim Finalmente os caras estão dando mais valor aos gamers brasileiros, estão reconhecendo né Beleza, configurações de jogo Ok É, de vídeo, rapidinho vou mexer aqui Aumentar só um pouquinho do brilho, para não ficar tão escuro a gameplay Qualquer coisa eu edito lá no Sony Vegas Rapidex Que, eu acho que eu vou enviar para o canal dia 16 dessa gameplay pro upload aí, beleza? Beleza, vamos iniciar aqui a demoção de campanha Vamos ver, vamos aqui no Texas Limits Não, vamos normal, normal Que eu não quero levar um sacode de zumbi aqui não né Só comer né Navio, Queen, Zenobia Seis e vinte Será que essas coisas, ela não se deu nem tempo Eu espero não Uou Jill Valentine, está muito bonita Sim, cadê o Chris? Acho que já vai começar Desloading, espera, questão rápido Manual de jogo, controles básicos, avançar Ok Nossa, eu não olhei O tutorial Agora eu acho que eu vou passar feio Vou fazer feio na gameplay Espero que sim Ok, nosso objetivo aqui já é encontrar o Chris Vamos ver aqui Esse aqui mira Esse aqui atira Já gastei uma bala à toa Opa Isso aqui O que que faz? Ah tá, tá Isso aqui é de analisar As coisas Ok Meu Deus, essa coisa Não pode ser É É isso aí né Que beleza Que beleza Vamos dar uma olhada nessa porta aqui Bem estranha essa porta aí Opa Opa Ah moleque Olha aí Já achamos o Chris Chris Redfield O parceiro da Jill Nossa, foi rápido Não, precisamos da chave Eu preciso da chave Tão legal Tão legal E Eu espero que fique Vamos ver E eu vou fazer o upload Bem rápido Desse vídeo Que eu quero que ele saia Ainda hoje Terça-feira Ou amanhã Quarta-feira Tenho certeza que Se não for hoje Terça Quarta Saia Beleza Vamos entrar aqui Nessa porta Ah não Meu Deus Que que é isso Vamos tomar um banho aqui Vamos tomar um banho Ai cacete Caramba Que bicho feio Sai Meu Para de Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Morre Praga Maldição meu Caramba Que susto Nossa Meu Que coisa horrível É essa Vamos analisar Isso aqui Nossa Não tem nada Nisso aí Caramba Que sangue Nossa Ó O chão Todo alagado Cheio de água O sangue Do zumbi Olha como fica Bem estranho Parece geleia Nossa Tá beleza Ah Não dá pra tomar banho Chateado Tem mais alguma coisa aqui Opa Ah Nada Dá pra ver isso aqui Não Beleza Vamos prosseguir aqui Nas camas Isso aqui está uma bagunça Literalmente Mais alguns armários Nada Dá pra ver isso aqui Não Vale Tó Isso aqui Nada Eita Ah galera E eu vi na internet Que a história De ser o Resident Evil Aqui né Correu entre o Resident Evil 4 E o 5 Vamos abrir aqui Essa porta Tá Tá O mapinha está logo ali Vamos Continuar acompanhando Esse mapa Está trancada A porta tem a imagem De uma âncora Sim Tem uma corrente de ar frio Vindo de fora Pois é né Não Está trancada Caramba Tudo trancado Mais escadas Ah meu Deus do céu Uma garota Gritando Nossa Que aquilo Que que é isso meu Não Meu Que Nossa Ai caramba Opa Isso Munição Ainda bem Ai caramba Tem que enfrentar Essas carniças Oh Maldição Vamos lá 3, 2, 1 Toma Levanta Levanta Morre Morre Você Também Sai de perto Sai daqui Sai daqui Que que é aquilo meu Credo Vocês viram Nossa Que bagunça Estranho Tinha um negócio estranho Que ele estava fazendo Parece que ele estava Sentindo mais mutação Ainda Nossa Vamos analisar aqui Beleza Moedura completa É Por enquanto Estou me surpreendendo Com esse jogo A jogabilidade Está um pouco Dura assim Mas Sei lá Acho que é Costume Aqui Mais balas Que eu não estou Acostumado com A jogabilidade do game A garota aqui Nossa Coitada Não tinha nada Que identificados Vamos ver o que o Gênesis Tem a dizer Beleza Vamos analisar ela Opa Encontramos um item Pegou a chave Tripulação Uou Beleza Agora Select Não preciso Segurar nada Mas consegui uma chave Select Chave usada Na área da tripulação Ok Beleza Beleza Vamos voltar lá Ao quarto Que A gente Encontramos O Chris Lá atrás Amarrado Preso E congelado Coitado dele Vamos salvar ele Uh Vamos ir correndo Vamos Ajudar o Chris Nossa Que isso Meu Sai daqui Morre maldição Sai Capiroto Credo Credo Beleza Vou carregar aqui Opa Nossa Celular tocando agora Que isso Falta de profissionalismo Que coisa amadora Beleza Beleza galera Voltamos aqui Vamos aqui Voltar A sala Onde o Chris Estava Dá pra abrir aqui Opa Beleza Vamos ver O que tem aqui Mais munição Uma granada Controle das armas secundárias Use a arma com R2 Use a arma enquanto Mira com L1 Mais R2 Ok Nossa Como esse bicho saiu Daí de dentro Morreu Otário Morre Morre Aí Morreu Que é a granada das boas Tiozão Carniça Como ele tava aqui dentro Olha o sangue Nossa Olha o sangue escorrendo Estranho Nossa A prova de balas Coisa nojenta Beleza Vamos voltar lá Que A gente tem que salvar o Chris Está trancada Aqui ainda está trancada Beleza Ai Cacete Sai daqui Bicho feio Sai Sai Morre Eu saio no negócio Da boca dele Vocês viram Credo Nossa Nossa Vou carregar a pistola Só falta ter mais aqui Olha lá Olha Falei Não tem nem Difícil dar headshot Um monstro Um monstro Isso daqui Tudo torto Balançando Balançando O que será que a gente consegue Com essas análises O que você tava fazendo aí Debaixo da cama Hein Hein Seu maldito Morre Nossa Para de mancar Toma aí Toma Toma É beleza Pacada Ai Me solta 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 Sai daqui Que nojo Morre 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 Morreu Morreu Ufa Ainda bem Coisa feia Que nojo Certo Caramba Sem munição Vamos correndo Vamos correndo pra lá Agora Vamos correr Ali para baixo Não tem nada Essa quebrada Beleza E aí parceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Salvar o Chris Bem abrimos Chris Vamos te salvar Que estranho Que Nossa Que isso Um boneco Vixi É uma armadilha Olha lá Falei Agora eles vão dormir Quem foi Quem é esse cara Está na hora de você saber a verdade Senhora valentine Jiu valentine E agora E é isso galera Bem pequena É A demo Eu me surpreendi É Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da demo E o jogo E o jogo vai lançar Semana que vem Dia 21 E que é na terça E eu não sei se eu vou comprar Porque Sei lá Eu gostei Mas vamos ver Eu vou dar Uma pesquisada Mais a respeito Sobre o game Quem sabe Eu traga Mais gameplays Dele aí Futuramente E Acho que é isso Eu agradeço A vocês Que acompanharam o vídeo Não esqueça De sua avaliação Pois é muito importante E comenta aí O que vocês acharam Do game Muito obrigado A todos Eu deixo um forte abraço E eu fico por aqui Fui O que vocês acharam O que vocês acharam